Música A lenda da Vitória Régia é de origem indígena e amazônica. A Vitória Régia é originalmente uma índia que se afogou após se inclinar no rio para tentar beijar o reflexo da lua. Para os índios, a lua era Jaci, por quem a índia estava apaixonada. Certa noite, sentada à beira do rio, a imagem da lua estava sendo refletida na água, assim parecendo estar diante de Jaci. Inconscientemente, Naya se inclina para beijá-lo e cai no rio, despertando da ilusão. No entanto, apesar do seu esforço, não conseguem salvá-la. Ao saber o que tinha acontecido com Naya, Jaci ficou bastante comovido e, por esse motivo, quis homenageá-la. Em vez de transformá-la em uma estrela, como fazia com as outras índias, a transformou em uma planta aquática, a Vitória Régia, que é conhecida como a Estrela das Águas. E aí, galerinha, gostaram da historinha? Deixe seu like e se inscreve aqui no canal da Tia Junja. E aí, galerinha, gostaram da Tia Junja.